Preencha a tabela com números inteiros, de forma a escrever os 430 de 5 maneiras diferentes. Vamos pensar um bocadinho nisto. Podemos ver este 4 como 4 centenas. Então, são 4 centenas e o 3 está na casa das dezenas. Portanto, são 3 dezenas. São 4 centenas e 3 dezenas. Ou podemos rearranjar um bocadinho as coisas. Por exemplo, podemos ter só 3 centenas. Tiramos uma centena da coluna das centenas e podemos dá-la à coluna das dezenas. Se pegarem nessa centena e aderem à coluna das dezenas, uma centena são 10 dezenas. Por isso, temos 10 dezenas. E como já tínhamos 3 dezenas, vamos ter 13 dezenas. 13 dezenas. Isto parece um pouco confuso. Lembrem-se de que isto é 430. E isto é 300 mais 130. Ainda é 430. Da mesma forma, podem ver isto como 200 mais 230. 230 é o mesmo que 23 dezenas. Da mesma forma, podem ver isto como 100 mais 330. 33 dezenas é o mesmo que 330. Finalmente, podem ver isto como 0 centenas e 43 dezenas. 43 dezenas é igual a 430. 34 dezenas. 54 dezenas é igual a 531. 36 dezenas. São 15 today. 40 dezenas. 45 dezenas.